A gente está em um dos andares do prédio para mostrar todos esses equipamentos disponíveis, começando aqui pela mangueira, Tenente. Cada pavimento tem as mangueiras de incêndio, a tomada d'água, e cada parte desse andar aqui, desse pavimento, a metragem de mangueira existente aqui, ela atinge qualquer pavimento. E é importante as pessoas saberem que é um equipamento que precisa de manutenção periódica. A gente exige essa manutenção, ela tem que estar efetiva para uso. E não é o principal, a água em todo o sistema, é pressurizado. Agora vamos continuar andando pelo corredor aqui do andar para mostrar esses outros equipamentos de segurança. Um que parece bobagem, mas está presente e ajuda demais é esse aqui, a sinalização de emergência. No caso de incêndio, a energia do prédio é toda desligada. Se estiver à noite, vai ficar tudo escuro. Ela é fotoluminescente, então ela fica indicando a roda de fuga, dando um norte para quem está precisando sair da edificação. No teto, a gente tem dois equipamentos, o detector de fumaça e o sprinkler. Como que é o funcionamento desses dois aparelhos? Detector de fumaça, detector de fumaça, é acionado o alarme. E os sprinklers, quando atingir determinado grau, temperatura, o fogo, as chamas, ele é rompido e o andar todo é alagado pela reserva técnica de incêndio, que é uma água que o prédio tem a capacidade só para combater incêndio, independente do consumo do prédio. E agora, um equipamento comum que todo mundo já conhece, o ischintor de incêndio. E é interessante o alarme que, quando ele é acionado, existe um mecanismo que a administração consegue saber o andar que foi esse acionamento. E direciona a brigada de incêndio, que é outra exigência da edificação, ter os brigadistas de incêndio no local. E o último equipamento disponível no andar, a porta corta-fouco. Ela também impede a fumaça de ir para o pavimento que está preservado. O principal é falar da porta, ela tem que ficar sempre fechada. Atrás dessa porta tem uma estrutura que favorece a dissipação da fumaça, que é levada para o alto com o deslocamento do ar. Esse mecanismo começa na calçada do prédio. As grades no chão são as responsáveis pela entrada da corrente de ar. O Tenente Pereira está aqui com a gente para falar o seguinte. Por mais que os equipamentos contribuam com essa segurança, o fator humano ainda é fundamental. Sim, fundamental. A pessoa deve manter a calma, não entrar em pânico, e descer tranquilamente as escadas que ela está protegida a fogo e a fumaça. Analisação não é complicado. Conseguir o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros é mais do que cumprir uma exigência legal. É também uma forma de garantir a segurança. Procurar um engenheiro cadastrado no Corpo de Bombeiros para fazer o projeto de combate sem de pânico. Ele procura a gente lá, dá entrada, protocola lá. A gente tem 30 dias úteis para analisar esse processo. Feita essa análise, ele vai ter um relatório de análise com correções para fazer. O responsável pega de novo esse processo, corrige e dá entrada novamente. Aí a gente aprova o projeto, estando tudo ok. Aprovado o projeto, aí é a parte de execução. Tem que executar no prédio todos os equipamentos exigidos para aquela edificação. Feito isso, solicita a vistoria. A gente em 10 dias vai lá fazer a vistoria para liberar a edificação, estando tudo ok. Tchau, tchau.